Olá, produtor! Você aí que nos assiste em casa, temos aqui então uma plantação de girassol, onde você pode fazer na sua própria propriedade a extração do grão. Temos aqui então girassol, um equipamento que faz a extração do óleo de um parelo, com facilidade na extração. Temos só o produto farelo de girassol e o óleo de girassol, assim e sem qualquer alíquina de calor. Então, uma plantação briga de girassol e um equipamento esmagador de girassol para você fazer o seu próprio processamento na sua própria propriedade. Mais informações acesse www.samp.com.br I think I'll last a bit longer Find another reason to breathe this air And that we made for ourselves This won't be the last time Oh, never in my life have I seen the sky light up like this I'm far away from love and I wanna know if you exist Mission control, do you read me? Send me my coordinates, make me move Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me, yeah I'm the way when I tell you, I'm the way when I tell you I'm not the only one, you know Tie me to someone who will love me, yeah Oh, never in my life did I wanna see you more than this And every time you're lost, I wonder if you know you're the best I'm breathing when I can, and I only hope you're watching this I hope you know that I exist Mission control, do you read me? Send me my coordinates, make me move